Olá, boa tarde. Sexta-feira, 3 de maio, é hora de notícias a serviço da vida e da esperança aqui na TV Canção Nova. Confira os destaques desta tarde. O Papa Francisco afirmou que as crianças nos ensinam a nos relacionar melhor com a criação. Confira este destaque do nosso portal de notícias. O Papa Francisco concedeu uma entrevista a uma revista italiana por ocasião do Dia Mundial da Criança, celebrado amanhã em Roma. Nesta conversa, o Santo Padre disse que os pequenos podem ajudar os adultos a se relacionarem melhor com a criação. É preciso que os adultos cresçam sem perder a simplicidade das crianças. Devemos ser simples, mas de acordo com a nossa idade, alertou o Papa. O cuidado com a casa comum, que Francisco reforça na encíclica Laudato Si, deve ser lembrado pela sociedade. Segundo o Papa, cabe cada família pensar nesse assunto, pois o futuro de seus filhos está em jogo. A igreja celebra amanhã os 11 anos da beatificação de Inhaxica. O clero de Baipendi, no sul de Minas, espera os fiéis para as missas em honra à Francisca de Paula de Jesus. Mais de 15 mil fiéis são esperados para as celebrações religiosas na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Baipendi. A programação dos 11 anos de beatificação no Santuário da Imaculada Conceição, da Beata Inhaxica, começa às 9 horas com o ofício da Imaculada. Durante todo o dia, haverá outras celebrações e momentos de oração, encerrando com a missa solene, às 19 horas, presidida pelo bispo da diocese de Campanha e procissão da relíquia da Beata pelas ruas centrais da cidade. Inhaxica, que nasceu em 1810 e foi beatificada em 2013, dedicou a vida à caridade e viveu por muitos anos no sul de Minas Gerais. Devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, as prefeituras de Novo Hamburgo e Florianópolis realizam campanhas para arrecadar doações aos afetados pelas enchentes. Veja como ajudar. Em Novo Hamburgo, as doações podem ser realizadas no Centro de Eventos e Negócios, que fica na Rua Araxá, número 505, no bairro Ideal. Além de alimentos não perecíveis, água e roupas, a prefeitura pede ajuda com colchões, roupa de cama, fraldas e material de higiene pessoal e limpeza. Em Florianópolis, são dois pontos de arrecadação, na Fundação Somar e na Secretaria Municipal do Continente. Colchões, lençóis e fronhas, produtos de higiene pessoal e limpeza, água, copos plásticos e ração para cães e gatos, são itens a serem doados. As chuvas no Rio Grande do Sul atingiram níveis históricos e já causaram um dos maiores desastres naturais da região. A previsão é que o tempo chuvoso ainda se mantenha nos próximos dias, mas há expectativa de que o volume diminua amanhã. Uma última notícia. O Papa Francisco recebeu hoje em audiência no Vaticano o ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira. O ministro apresentou as políticas públicas implementadas nos últimos anos no Brasil, que também irão a debate no G20 e na COP30. Alexandre Silveira também entregou ao Papa uma carta aberta do Brasil pela promoção dos princípios para uma transição energética justa e inclusiva centrada nas pessoas. Eu fico por aqui, logo mais às 15 para 7 da noite e acompanho o Canção Nova Notícias. Acesse também o nosso portal noticias.cancionova.com para se manter bem informado. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana para você. Jornalismo a serviço da vida e da esperança.